Estou com essa TV aqui, é uma TV Filco PH40U16DSG LED, é uma televisão smart de 40 polegadas. O defeito dela é que quando ela liga não aparece mais, fica totalmente sem mais, sem nada. Vocês podem ver aqui, está no standby, televisão, vou ligar ela aqui, a tela não acende, a tela não aparece o logotipo da marca, pode ver que ela está ligada, black light a 100, mas não aparece nada. Como muita gente em outros vídeos do youtube, disse que o defeito geralmente é esse capacitor aqui, esse capacitor e esse fusível. No meu caso, foi esse VGA aqui, eu tive que ressoldar esse VGA, dar um jato de ar quente nele e a televisão voltou a funcionar. O defeito do meu caso, foi esse aqui, a tela estava lavada, depois que eu ressoldar esse VGA aqui, da VECOM, eu vou ligar a TV e vou mostrar a vocês. Olha lá, a televisão voltou a funcionar. Olha lá, a televisão voltou a funcionar, eu vou ligar a TV e a TV e a TV e a TV e a TV, eu vou ligar a TV e a TV e a TV e a TV, eu vou ligar a TV e a TV e a TV.